O que significa velocidade da reação? É o tempo que a reação leva para consumir um ou mais reagente ou produzir um ou mais produtos. Para que as medidas de velocidade sejam realizadas de modo correto, é necessário que se tenha atenção para alguns fatores. Que fatores devemos considerar quando medimos velocidade de reações? Segundo a teoria de colisão, as moléculas só podem reagir quando duas moléculas colidem com energia cinética suficiente para produzir um choque efetivo. Quando isso ocorre, as ligações são rompidas. Na figura fizemos duas representações. Na figura 1, o reagente representado pela bola verde colide com o reagente representado com a bola laranja. A energia cinética do choque rompe as ligações, dando origem ao produto, representado por duas bolas azuis. Na figura 1B, a bola verde bate na bola laranja sem energia suficiente. Não há reação. Os fatores que podem interferir no choque efetivo são os seguintes. Temperatura. A temperatura afeta a energia cinética das moléculas. Quanto maior a energia cinética, maior é a velocidade de deslocamento da molécula. Maior probabilidade de ser um choque efetivo. Aqui vemos que o gráfico mostra duas curvas em forma de sino. A área sob a curva representa o número de moléculas com energia cinética que cresce com a temperatura. A curva verde foi construída na temperatura T1 menor que na temperatura T2 da curva vermelha. O traço perpendicular nas caudas das duas curvas separa as moléculas com energia cinética mais alta. Essas moléculas terão a maior probabilidade de ter um choque efetivo. Observe que a área da curva verde é uma área menor do que a área da curva de linha vermelha. Indicando que quanto maior for a temperatura, maior é a população de moléculas com energia cinética mínima para que a reação ocorra. Lembrando que a temperatura em T, maiúscula, são temperaturas absolutas em Kelvin. Área superficial oferecida pelo reagente. Observe este pedaço de giz. A sua área superficial, ou área de contato, é toda esta área. Agora veja que partindo o giz, se abrem mais duas áreas de contato. E quanto mais pedaços forem partidos, mais áreas serão oferecidas. Por isso, a superfície de contato é um fator importante nas velocidades das reações. Luz. A luz é uma energia eletromagnética que interage com as ligações moleculares. Principalmente a luz ultravioleta. Você já deve ter visto que muitos produtos trazem no seu rótulo recomendações como guarde o abrigo da luz ou use frascos escuros. Essas recomendações devem ser seguidas porque o produto do frasco sofre efeito da luz. Este é um efeito cinético, já que a substância entra em reação porque a luz pode induzir a um aumento de temperatura, resultando num aumento de energia cinética, ou porque a própria luz incidente numa ligação pode romper esta ligação. Isto ocorre principalmente em luz ultravioleta, que tem comprimento de ondas inferiores a 400 nanômetros. Concentração. Quando falamos em concentração, estamos nos referindo a reagentes dissolvidos numa solução. Quando um composto químico se encontra dissolvido, ele está no seu maior grau de divisibilidade, no qual todas as superfícies moleculares estão disponíveis. Esta é uma situação altamente favorável para a reação. O aumento de concentração aproxima as moléculas, o que aumenta a probabilidade de choque efetivo com consequentes probabilidades de reação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto